Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, estamos ao vivo diretamente da capital de todos os tocantinenses, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, através da TV Araguaína, canal 7.1, afiliada da rede Acrítica de Manaus. Programa Alô Tocantins, direto da capital de todos os tocantinenses, pra você, o meu boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde você do centro da região metropolitana, aonde você está assistindo o nosso programa. Não sei, né? Onde você estiver assistindo, você vai mandar mensagem no WhatsApp, pra gente interagir através do 9278-2003. 9278-2003, pra você interagir com o nosso telejornalismo, com o nosso programa, aqui na tela da TV Araguaína, canal 7.1. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, você que está ao vivo, agora são 12 horas, 12 e mais, 12 horas mais, 15 minutos, no Tocantins, o programa Alô Tocantins, junto com você, na tela da sua televisão. Boa tarde, boa tarde, tudo certo aí, tripé? Tudo certo, tripé? Tudo na qualidade? Então, beleza, beleza, olha, homicídios, homicídios em Araguaína.